Olá pessoal meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como configurar e usar a máquina de cartão T2 modelo MP35 do Tom então já vai deixando seu like se inscreva no canal e vem comigo primeiro eu vou ligar a maquininha para ligar é bem simples basta pressionar por cinco segundos no botão menu que também é o liga-desliga e a maquininha ligou e pediu para selecionar se eu quero fazer a ativação usando wi-fi ou 3g eu quero usar o 3g agora pediu para informar o código de ativação esse código você encontra no aplicativo Tom eu vou mostrar passo a passo como localizar o código vamos lá primeiro eu vou instalar o aplicativo do Tom que está disponível para Android e iOS como eu estou em um smartphone com Android eu vou abrir a Play Store para fazer a instalação se você estiver em um smartphone da Apple você deve abrir a App Store aqui no campo de busca eu vou digitar Tom e em seguida vou pressionar em buscar o aplicativo foi localizado e eu vou pressionar nele e depois em instalar e o aplicativo foi instalado e eu posso pressionar em abrir ou localizar ele nos meus aplicativos como eu já tenho uma conta no Tom eu vou pressionar em entrar caso você ainda não tenha uma é só pressionar em criar conta agora pediu para para informar o e-mail e senha da minha conta informei os dados e vou entrar e acessei a minha conta e agora vou mostrar como localizar o código de ativação para isso eu vou pressionar nessas três barrinhas para acessar o menu depois eu vou selecionar configurações e em seguida ativar a minha maquininha aqui pediu para escolher o modelo da minha maquininha a minha maquininha é a T2 mais modelo MP35 selecionei a opção e pronto aqui está o meu código de ativação agora vou digitar ele na maquininha informei o código e vou pressionar na tecla verde para continuar e pronto a maquininha foi ativada com sucesso agora pediu para criar uma senha administrativa com quatro dígitos informei a senha e vou pressionar na tecla verde para continuar e a senha foi configurada com sucesso e a maquininha está pronta para uso agora vou realizar uma venda teste para mostrar como é fácil vender na maquininha T2 mais do tom para iniciar a venda basta digitar o valor ou inserir o cartão como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer informei um real e sessenta e nove centavos e em seguida vou pressionar na tecla verde para continuar aqui pediu para selecionar se o pagamento vai ser no débito ou crédito o tipo do meu cartão é crédito por isso vou selecionar essa opção aqui pediu pediu para selecionar se a venda vai ser à vista ou parcelado sem juros eu quero fazer essa venda à vista selecionei a opção e agora pediu para aproximar inserir ou passar o cartão o meu cartão tem a tecnologia pagamento por aproximação na qual apenas aproximei na maquininha e o pagamento é efetuado sem precisar digitar a senha se a venda for até 200 reais eu vou mostrar para vocês como funciona olha que legal aproximei o cartão e a leitura foi efetuada e o pagamento foi aprovado e perguntou se eu quero enviar o comprovante para o cliente como eu quero vou selecionar a opção um sim e vou informar o número do do celular do cliente com o DDD informei o número e vou pressionar na tecla verde para confirmar e pronto o comprovante foi enviado com sucesso viu é muito fácil configurar e usar essa maquininha e agora vou te dar um descontão para você também comprar a sua comprando o link que está na descrição do vídeo e usando o cupom davidsilva10 você vai ganhar 10% de desconto frete grátis vai poder parcelar sua maquininha até 12 vezes sem juros e vai ganhar o cartão Tom não perca essa oportunidade o link está na descrição do vídeo se ficou com alguma dúvida deixe um comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima tchau